Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Tatiana Cornelissen, eu sou docente no Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da UFMG e eu sou responsável por algumas disciplinas da área de Ecologia, incluindo a Ecologia 1, do Diurno e do Noturno, e também Bases Ecológicas do Desenvolvimento Sustentável. Então, eu vou ministrar algumas aulas para vocês de forma assíncrona, como a gente combinou pelo cronograma. A ideia dessas aulas é fazer vídeos que são relativamente curtos, em torno de 20 minutos. Em alguns temas vocês vão ver que são necessários alguns vídeos para perfazer o tema todo, então isso vai estar tudo organizado no canal, vou disponibilizar o link para vocês. A ideia é que essas aulas assíncronas, elas sejam disponibilizadas com uma certa antecedência em relação ao dia que vocês vão ter as aulas síncronas e a gente vai usar esses momentos síncronos então pela plataforma do Teams para poder responder dúvida, resolver alguma coisa que vocês não entenderam, alguma discussão, tá bom? Então a gente vai ter esses momentos também. Peço a vocês um pouquinho de paciência porque, como você sabe, isso é tudo novidade para todos nós. Adoraria estar em sala de aula, adoro dar aula, então queria estar em sala de aula, vendo o rosto aí de cada um de vocês, mas nesse momento isso não é possível, então a gente vai ajustando como pode, tá? Então eu fico à disposição também, pessoal, para resolver dúvida por e-mail, vocês têm meu e-mail lá nas emendas das disciplinas, para responder dúvidas pelo Teams, então a gente criou uma sala para cada disciplina, eu espero que vocês consigam ingressar, e também pelo Moodle, tá? Novamente também peço a vocês um pouquinho de paciência, às vezes a gente não consegue responder imediatamente, a gente tem uma série de outras atividades aí, todas assíncronas também, mas eu vou tentando responder à medida que vocês forem enviando as mensagens, tá bom? Então sejam bem-vindos novamente a esse semestre 2020 barra 1, e espero que a gente consiga tirar o melhor proveito possível dessa situação meio atípica aí para todo mundo, tá bom? Então sejam bem-vindos novamente, a gente vai começar então com essas aulas assíncronas, né? E eu vou disponibilizando à medida que eu for gravando, tá bom? Grande abraço para vocês!